Uma pesquisa da Faculdade de Farmácia da USP de Ribeirão Preto vai ajudar pacientes diabéticos a tratar melhor da pele. A pele do diabético é mais sensível e pesquisadores desenvolveram cosméticos eficazes e naturais com extratos de alga e de girassol. Bianca foi diagnosticada com diabetes ainda na adolescência. Já são quase 30 anos convivendo com a doença. Ela conhece bem os prejuízos que ela pode trazer à saúde. Um deles, a pele. Por isso, segue uma rotina de cuidados. Eu sempre lavo a pele com uma espuma facial, com vitamina C, passo vitamina C, vitamina B3 em gotinhas. Depois eu venho com hidratante uniformizador e, por fim, sempre protetor solar. E eu gosto de usar maquiagem, então eu sempre estou aí com uma make, mesmo que seja leve. O cuidado com a pele de pessoas com diabetes foi alvo de um estudo feito nos laboratórios da USP de Ribeirão Preto. Os pesquisadores usaram dois extratos na formulação de um cosmético para o rosto, que conseguiu diminuir a perda de colágeno, o que é muito comum em quem tem a doença. A pesquisa usou extratos de girassol e alga vermelha à base de água. Princípios com referências em benefícios à pele. A própria empresa francesa que me concedeu o ativo do girassol, ela falou que tinha desenvolvido um outro ativo, que era mais novo, tinha outros mecanismos de ação, que seria o extrato aquoso de água vermelha. Então, nisso, conversei com a professora Patrícia, com a possibilidade de trabalhar com os dois ativos, fazer uma formulação juntas, uma formulação separadas para testar nas voluntárias. Participaram do estudo 28 mulheres com idades entre 39 e 55 anos. Metade tinha diabetes tipo 2. Elas foram divididas em três grupos. Um recebeu a fórmula com o extrato de girassol, o outro com o extrato de alga vermelha e o último, um creme sem nenhum dos princípios. Por três meses, elas passaram o produto no rosto à noite e aplicavam protetor solar no dia seguinte. Quem usou a fórmula com os extratos teve o melhor resultado. Teve uma melhora na barreira cutânea, fazendo com que ela perdesse menos água e, nesse caso, se tornando mais hidratada. E o aumento na densidade dérmica também. A coordenadora do Núcleo de Estudos Avançados em Tecnologia de Cosméticos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas mostra a diferença. Do lado esquerdo, a pele de um paciente com diabetes. As partes escuras representam a falta de colágeno. Do lado direito, a pele de uma pessoa que não tem a doença. Tem menos deficiência do agente protetor. A pele do paciente que tem diabetes, ela acaba sendo mais sensível e ela tem menos proteção. Nós temos na pele o que nós chamamos de função barreira da pele. Vai proteger a pele contra a perda excessiva de água, vai ter a perda imperceptível em níveis normais. E aí, o que vai acontecer? Ela vai desidratar e também fica vulnerável algumas doenças de pele, se ela não for cuidada. E também há uma redução significativa da densidade dérmica. É como se a pessoa tivesse um envelhecimento precoce. O resultado do estudo foi publicado numa revista científica e pode ajudar na formulação de cosméticos para quem tem diabetes. Nós focamos na prevenção, na manutenção e também até em pós-tratamentos. Às vezes você cura uma alteração cutânea e como que você vai manter? E o paciente que tem um cosmético apropriado ao tipo de pele dele, ele vai se sentir muito melhor. A cosmetologia está muito ligada ao bem-estar desse paciente. Você vai ter uma pele mais hidratada, mais saudável, uma aparência melhor também. Isso é importante também para o paciente.